NVIDIA GeForce Now começa a receber games do Xbox, novo controle e atualizações sobre acessibilidade nos games, péssimas notícias para os jogadores de Overwatch 2, e em meio a problemas com funcionários, BlizzCon deste ano será presencial. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Shin e tudo isso e muito mais é o que vocês conferem agora em mais um XNews Update da semana. Então, bora pra action! E as promessas da Microsoft começaram a ser cumpridas, já que essa semana o primeiro game do Xbox chegou ao NVIDIA GeForce Now. Tanto o site oficial da NVIDIA quanto o Xbox Wire, o site oficial da Microsoft da divisão de Xbox, noticiaram a seguinte informação ninjas, Xbox lança jogos de PC para os assinantes do NVIDIA GeForce Now. Isso é muito legal porque mostra que a Microsoft está colocando em prática alguns dos requisitos que a Comissão da União Europeia havia solicitado para que a Microsoft cumprisse para que ela realmente fizesse a aprovação da compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft. Isso é muito legal. Já que toda a briga do CME, segundo eles, é por conta dos jogos em nuvem e agora jogos do Xbox chegando no GeForce Now mostra que a coisa está mudando. Estamos felizes em compartilhar que a partir de hoje os assinantes dos serviços de games pela nuvem do NVIDIA GeForce Now, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na União Europeia e em todo o mundo, podem jogar por stream Gear 5 em 25 de maio, além de poder desfrutar dos favoritos dos fãs Deathloop, Grounded e Paintment. Esse é só o começo da nossa parceria de 10 anos com a NVIDIA, para disponibilizar jogos de PC, da Xbox Game Studio e da Bethesda para os assinantes do GeForce Now. Juntos estamos acelerando o acesso para os jogadores de todo mundo ao permitir que eles escolham como e quando jogar. Isso é muito interessante ninjas, porque esse daqui é realmente um empecilho que o CME colocou em relação a esse acordo da Activision Blizzard com a Microsoft e esperamos que mais jogos cheguem para essa galera e principalmente para todas as plataformas de jogos em nuvem. Já que a Microsoft meio que assinou 10 anos de contrato com praticamente todo mundo. Já deixe aqui nos comentários, vocês são usuários de GeForce Now? Já estão jogando? Me conta aí como está a experiência de vocês. O Dia Mundial de Conscientização sobre Acessibilidade foi o momento perfeito para a Microsoft e a Sony divulgarem suas novidades sobre esse tema. Estamos aqui no site da Microsoft, ninjas, e esse tema é absurdamente importante para todos os públicos, ninjas, não somente para pessoas que nasceram com alguma limitação ou com alguma incapacidade ou até mesmo alguma deficiência. Lembrando que se você, caso venha a se machucar, você se torna uma pessoa portadora de deficiência, talvez por um curto período de tempo ou até mesmo por um longo período de tempo, dependendo da sua reabilitação. Então, logo, a acessibilidade é muito importante para todos. Mas vindo aqui, ninjas, Xbox celebra compromisso com a acessibilidade no Dia Mundial de Conscientização sobre Acessibilidade 2023. O Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade é o momento para a Xbox reconhecer a importância da acessibilidade, celebrar os jogadores e desenvolvedores com deficiência que fazem parte do nosso vibrante comunidade global de jogos e destacar o recente trabalho de acessibilidade em Xbox, para atender as necessidades de mais de 420 milhões de jogadores com deficiência e criar uma plataforma onde todos se sintam bem-vindos. Seguros e representados, sabemos que a conscientização e o suporte à acessibilidade é algo que deve acontecer todos os dias. Neste momento aqui, eles estão realmente focados nessa parcela de pessoas que realmente têm algum tipo de limitação. Se eu estou falando alguma coisa errada ou coisa do tipo, ninjas, deixa aqui nos comentários de forma respeitosa, porque eu realmente estou aprendendo sobre esse tema e eu acho ele realmente muito importante, tá? Tipo, sei lá, você vai lavar uma louça, de repente você acabou cortando o dedo e você está em possibilidade de jogar algum jogo, sei lá, um FPS ou mexer no mouse, teclado, você se torna uma pessoa portadora de deficiência até que ali você consiga se regenerar, obviamente, se curar. Enfim, de qualquer forma, ninjas, isso é extremamente importante. Uma coisa legal é que a Microsoft fez novas atualizações no Xbox, questão de interface do controle, questão de acessibilidade para melhorar ali a parte visual e audiovisual dos jogos. Aqui a gente tem um filtro para jogos que permite que você pause ele, né? Porque tem muitas pessoas que muitas vezes acabam não tendo expertise de entender que o jogo muitas vezes acaba não sendo um jogo que permite ser pausado. Então eles melhoraram a experiência de busca das coisas e em outras coisas, inclusive aqui a gente tem o controle de acessibilidade do Xbox, isso é muito legal, uma iniciativa muito positiva, pensando sempre em todos, mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência ou não é nenhum portador, mas é muito legal saber que eles trouxeram aí uma experiência nova para esse público, tá? E obviamente que a Sony também não ficou atrás e essa última semana ela nos apresentou algo muito legal que é este controle, este que é o Axis Control Ninjas, muito legal, obviamente exclusivo para o Playstation 5, eu achei ele um tanto quanto peculiar, mas eu acredito que eles tenham feito bastante testes com pessoas que realmente entenderam o quanto ele é primoroso e acessível a esse público. Embora a acessibilidade seja um tópico importante durante todo o ano, maio é sempre especial, pois celebra o dia global da conscientização sobre acessibilidade e reconhecemos os avanços feitos pela comunidade de acessibilidade e pela indústria dos jogos que torna os jogos mais inclusivos. Na Sony Interactive Entertainment estamos comprometidos em promover essa missão, por isso hoje estamos empolgados em compartilhar novos detalhes e imagens do controlador de acesso para os consoles do Playstation 5. Aqui a gente vê uma outra imagem dele Ninjas, vocês podem ver que literalmente todas as teclas permitem serem removíveis para que você monte de acordo com a necessidade ou o tipo de jogo que você mais ali vai ter algum tipo de interação nos botões e eu achei bem interessante, aqui tem um 360, parece que esse manche né, literalmente esse analógico, eu vou falar que manche porque eu ainda não realmente vi palpavelmente como ele funciona, ele pode girar 360 e você consegue manusear de todas as formas possíveis, aqui você também pode, parece, colocar ele para baixo para ter meio que, não sei, é enfim, é meio diferentão assim, mas eu acho que de fato eles estão apostando bastante porque é algo que eles estudaram e ficou muito legal. Aqui também tem ele como se comportaria na interface do Playstation, mostrando como vocês podem configurar, vou deixar o link dos dois sites, tanto do Xbox quanto da Playstation aqui no primeiro comentário fixado para vocês darem uma conferida depois e lerem exatamente tudo que cada um desses fazem, mas eu acho muito interessante porque tem um vídeo aqui ninjas, que eu vou, obviamente, já deixei passando alguma coisinha aí para vocês, mostram algumas pessoas que trabalharam, pessoas que testaram e estudaram sobre como esse controle possivelmente ali seja eficaz para o público que ali seja assistido por esses produtos ninjas. E eu super apoio, então já deixe seu shuriken nesse like porque é muito importante que essa informação chegue a mais pessoas. E claro, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da ação, obviamente, dando bastante foco a este momento que é bastante importante em maio e naturalmente em todo o resto do ano. E parece que a Blizzard não consegue realmente manter muito bem suas promessas, já que ela cancelou o modo PvE de Overwatch 2. Estamos aqui no site do Adrenalina Ninjas e olha só isso, segundo o diretor de Overwatch, a equipe responsável pelo game errou ao tentar se focar em coisas demais. Isso é bastante complicado ninjas, gestão de projetos é muito complicado porque quando você está fazendo um projeto ou desenvolvendo alguma coisa, naturalmente você acaba meio que se empolgando, criando coisas e de repente talvez você tenha uma gama de coisas que não se conectam ou acabam saindo totalmente fora do escopo e parece que é o que aconteceu com Overwatch 2. Na última semana a Blizzard deixou muitos fãs de Overwatch 2 decepcionados ao anunciar que estava reduzindo seus planos para o modo PvE, enquanto ela garante que opções do tipo ainda vão chegar. O escopo vai ser reduzido e o mais próximo de Overwatch original, decisão que o diretor Aaron Keller tentou explicar em uma atualização no blog compartilhado nesta semana. Segundo Keller, o modo herói do jogo foi cancelado, porque não estava se mostrando tão divertido quanto desejado, e estava drenando recursos de outras partes do game. Nas palavras dele, as coisas raramente seguem o planejado no desenvolvimento de games, tivemos problemas em encontrar novas bases com o modo herói desde o começo, o escopo cresceu e estávamos tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e perdemos o foco. É bem complicado isso ninjas, eu trabalho com criação e eu sei exatamente como isso funciona e quando a gente não tem uma coisa muito bem definida e todo mundo trabalhando em prol daquele principal objetivo, é muito fácil que a coisa meio que se ramifique e as coisas se percam no meio do caminho. Esse daqui é o tweet dele em questão, aqui direto do Overwatch, e é claro que a gente fica bastante frustrado, afinal de contas o Overwatch 2 foi anunciado com a premissa de a gente ter vários outros tipos de conteúdos, diferente do que o Overwatch 1 original tinha. E agora sabendo que o Overwatch 2 não vai ter esses conteúdos que foram prometidos, meio que não faz muito sentido o Overwatch 2 existir e foi meio que, cara, um tapa na cara de todos os fãs, mas já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa sacanagem da Blizzard em cancelar o modo PvE de Overwatch 2. É meio complicado falar da Blizzard nesse momento, sabemos que ela está ali num processo de aquisição por parte da Microsoft, mas agora ela veio a pronunciamento falar que a Blizzcon, Blizzcon, deste ano, vai ser presencial. Estamos aqui no site da Polygon Ninjas e olha só, Blizzard confirma que Blizzcon retornará como um evento presencial e em novembro de 2023, ou seja, no final deste ano. A Blizzcon, convenção essa que é centrada em tudo relacionado a Blizzard, está de volta ao calendário após um hiato de vários anos. O Anahe Convention Center sediará a Blizzcon nos dias 3 e 4 de novembro deste ano. E a Blizzard divulgará mais informações sobre as competições, cosplays e ingressos no próximo mês. Essa é a primeira vez em 4 anos que a Blizzcon será realizada pessoalmente, em vez de online por conta da pandemia que aconteceu nos últimos anos. Fora isso, a Activision Blizzard também foi alvo de processos do estado da Califórnia que alegou que a editora havia fomentado um ambiente de assédio sexual constante, além de, como eu já falei, estar passando por um processo de compra por parte da Microsoft. Fora isso, recentemente ela passou por algumas estressantes situações com os seus funcionários, que estão tendo um relacionamento desgastante, pois a Blizzard está, de certa forma, forçando com que os funcionários voltem a trabalhar presencialmente. Isso é um tanto quanto ruim, né ninjas? Porque assim, pensa que a Blizzard é uma das empresas que realmente, para quem cresceu jogando videogame, é uma das empresas mais incríveis e que a gente ama. Só que a empresa, de fato, por trás das cortinas, é uma empresa ruim desde os seus primórdios, e isso foi noticiado muitas e muitas vezes até aqui no canal, eu já trouxe várias informações a respeito disso. Em meio a um cancelamento de um modo para o seu principal game, naturalmente no mês que vem vai ser lançado o Diablo 4, inclusive, vou trazer aqui no canal lançamentos do mês, então já, e se inscreve aí para vocês não perderem nada. Ela está sendo comprada pela Microsoft, anuncia uma Blizzcon presencial e está brigando com seus funcionários para que eles voltem para o estúdio. Isso é muito desgastante e é quase como se, de fato, a Blizzard quisesse, de alguma forma, se tornar a pior empresa de todas na indústria dos games. É o que ela está realmente conseguindo fazer. Só resta saber se ela vai dar a volta por cima e se, quando a Microsoft, possivelmente, acabar comprando ela, ela se torne a empresa que a gente sempre sonhou que ela fosse. Mas claro, já deixa aqui nos comentários o que vocês acham de toda essa situação que está acontecendo com a Blizzard. E como eu acabei de falar, lançamentos do mês chegam aqui no canal todos os meses. O de maio contam com mais de 40 games e vocês podem conferir no card aqui em cima ou no primeiro comentário fixado. E se não quiserem perder nada do que acontece na indústria dos games, lançamentos, novidades, notícias, curiosidades, gameplays e jogos grátis, muitos jogos grátis, já se inscreve aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã de se tornar um Ninja. E agora aproveite para conferir um desses dois vídeos com os jogos mais aguardados de 2023 e 2024, ou este outro com as últimas notícias da semana. Então vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui! 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 Obrigado.